É Só Poder! Neste século XXI Eu vejo tanta surpresa A mulher quer ficar por cima Para poder sentar-se à mesa Este lema do poder Já não faz qualquer sentido O homem é dominado Se ela mandar com carinho Eu quero poder contigo Pela madrugada Eu quero poder contigo Anda cá o meu amor Eu quero poder contigo Pela vida fora E se pudermos juntos A vida tem mais sabor Eu quero poder contigo Pela madrugada Eu quero poder contigo Anda cá o meu amor Eu quero poder contigo Pela vida fora E se pudermos juntos A vida tem mais sabor E se pudermos juntos Pela vida fora E se pudermos juntos E se pudermos juntos E se pudermos juntos E se pudermos juntos Este lema do poder Já não faz qualquer sentido Já não faz qualquer sentido O homem é dominado Se ela mandar com carinho Eu quero poder contigo Pela madrugada Eu quero poder contigo Anda cá o meu amor Eu quero poder contigo Pela vida fora E se pudermos juntos A vida tem mais sabor Eu quero poder contigo Pela madrugada Eu quero poder contigo Anda cá o meu amor Eu quero poder contigo Pela vida fora E se pudermos juntos A vida tem mais sabor E se pudermos juntos A vida tem mais sabor Ai meu Deus Eu quero poder contigo Pela madrugada Eu quero poder contigo Anda cá o meu amor Eu quero poder contigo Pela vida fora E se pudermos juntos A vida tem mais sabor Eu quero poder contigo Pela madrugada Eu quero poder contigo Anda cá o meu amor Eu quero poder contigo Pela vida fora E se pudermos juntos A vida tem mais sabor E se pudermos juntos A vida tem mais sabor Ai, ai Meu Deus do céu